Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui. Pra quem não me conhece, o meu nome é Jefferson e esse aqui é o canal do Jeff Soares. Jeffão, você escolhe. Pra você que chegou agora, a gente tá aqui rolando uma enquete aqui pra saber se a gente muda o nome do nosso canal pra canal do Jeffão ou canal do Jeff. E a gente tá nessa aí ainda. Vamos ver, vamos decidir. Tudo bom, galera? O seguinte, o título do vídeo, Me dei bem saindo do Brasil? É uma pergunta aí na realidade. Me dei bem saindo do Brasil? Me dei bem? Será que eu me dei bem saindo do Brasil? Eu me dei muito bem, mas bem, assim, tô rico. Em cinco meses eu vou ficar multimilionário? Tô bem? Tô bem demais? Essa é a pergunta. E antes de responder essa pergunta, eu já gostaria de agradecer aqui a você que é inscrito no canal. São 138 mil até a hora que eu vi esse vídeo aqui. Pode ser que seja mais, pode ser que seja mais ainda ou até mesmo um milhão, não sei. Nunca se sabe. Quem sabe, não é verdade? Então eu gostaria de agradecer você. E pra você que não é inscrito e já conhece o nosso canal, por favor, se inscreve aqui, tá bom? E o like eu não vou pedir agora, porque eu acho mancada pedir like no começo do vídeo se a pessoa não assistiu o vídeo ainda até o final, não é mesmo? Então vamos para o vídeo e aí a gente vê, conversa sobre like no final. Desde que eu mudei para os Estados Unidos, eu ouço duas perguntas muito frequentes. Por que você foi morar nos Estados Unidos? Tudo precisa de um porquê, na verdade. A gente precisa de um porquê pra ficar com alguém, pra não ficar, pra ficar morando onde a gente tá, pra mudar. Tudo a gente precisa de um porquê. Bom, e a resposta pra essa pergunta é a seguinte. Eu tinha os porquês ficar no Brasil e eu tinha os porquês de não ficar no Brasil. Porquês de ficar no Brasil? Minha filha, maravilhosa, amo mais que tudo nesse mundo, mora no Brasil. Ponto, vamos ficar no Brasil. Trabalhos, mudando pra cá, provavelmente trabalho, presença em evento, pra quem não sabe quem trabalha no YouTube, quem trabalha aqui, ganha fazendo isso. Fechando parceria com marca e tudo mais. Então, a minha mudança pra cá, ó, ó, cordinha no pescoço, eu tinha, eu tinha que colocar na balança o meu trabalho, né? Minha família, óbvio, isso inclui minha filha, mas tipo minha mãe, meus tios, a galera, a minha família mãe e pai, enfim, vocês entenderam. Ah, eu já tinha um lugar pra morar, eu já tava estabilizado num lugar no Brasil e também o meu idioma, né? Eu não falava muito bem o inglês, eu, na verdade, eu sabia o básico do básico. Então, isso me prendia no Brasil. Gente, veja bem, é muito importante que você pese todas as possibilidades pra você fazer uma mudança drástica como essa, tá bom? Então, agora eu vou para os pontos que me fizeram mudar, mas eu quero que você pense primeiro no que te faz ficar no Brasil, o porquê você deve ficar no Brasil, você não deve mudar pros Estados Unidos. Agora, os motivos que me fizeram morar aqui nos Estados Unidos, pra todo mundo saber. Bom, eu já estava estabilizado num apartamento em São Paulo, já ia fazer um ano, né? É, um ano e pouquinho já. E, assim, em relação a trabalho, né? Agora eu vou arrebater os pontos que me fizeram mudar de ideia. Bom, a minha filha, ela mora em Porto Alegre, a gente não se via com tanta frequência. Mas por FaceTime e por telefone a gente se fala quase sempre, quase todos os dias. Agora, em relação a trabalho, o nosso trabalho, ele é muito esporádico. Os nossos trabalhos, nós somos o quê? Nós somos microempresas. Então, uma empresa, por exemplo, vamos falar aí uma empresa, sim, só pra quem sabe, quem sabe um dia, não é mesmo? Vamos falar aí, a Forever 21. Forever 21, inclusive eu já trabalhei com a Forever 21, faz muito tempo, saudade de Forever 21. Me mandou um e-mail, olha, queria que você fizesse um vídeo da minha loja, mostrando o que você gosta e tal. Aí a gente vê se gosta ou não e decide fechar ou não. Às vezes tem presença em evento e tal. Então, tem hora que você tá indo muito bem de trabalho e tem hora que você não está indo muito bem. E talvez você, dentro da sua profissão, você esteja num momento assim, sabe, meio estável. E era como eu estava me sentindo, eu estava me sentindo meio estável. Eu trabalho aqui no YouTube, mas você é um publicitário, você é um fotógrafo, você é um artista, plástico, você é um músico, você é um cineasta, você é uma maquiadora, uma maquiadora. N profissões que você não tem vínculo, você trabalha por conta própria. Eu acredito, seriamente, que esse será o futuro aí, em breve, esse negócio de CLT, carteira assinada, acho que o tempo vai meio que acabar. Eu acredito, não sei, posso estar muito enganado. Mas, então, a gente tem essa coisa. E eu já fazia um ano que eu estava em São Paulo e eu estava muito estável, assim, tipo, sabe, pegava um trabalho aqui, uma marquinha aqui, outra marca ali, mas nada muito grana mesmo. Então, eu falei, mano, trabalho, né, não tá... Outra coisa também muito importante, a minha mente, a minha mente, a minha mente estava cansada. A minha mente estava cansada, extremamente cansada. Eu estava vivendo um momento de muita pressão na minha vida, profissionalmente, né, porque você acaba se cobrando quando você fica meio estagnado. Tipo assim, e veja, eu não sei se você vai se identificar comigo. Eu estou falando daquele momento que você, não é que você está desempregado, você está no limbo, você está mal. Não, sua vida, ela, para as pessoas e para muita gente, sua vida está instável. Então, você tem um salário legal, você consegue viver bem e tal, e a minha vida, ela estava assim. Só que você que é, não sei se você é como eu, você se incomoda, você quer algo novo, você gosta de desafio. E também você é preocupado, você é ansioso, isso tudo estava acontecendo comigo. Então, eu pensei à frente, falei, bom, vamos lá, se eu continuar no Brasil, deixa eu ir aqui um ano à frente, quais são as possibilidades, o que isso pode acarrentar na minha vida profissionalmente. E aí, eu comecei a pesar, eu falei, bom, isso aqui acho que seria legal lá fora e não aqui. Isso aqui acho que seria legal lá fora e não aqui. Aí, eu falei, não, realmente, acho que para mim é o momento. E eu falei, eu acho que é o momento. E aí, eu tomei essa decisão, falei, realmente é o momento. Outra coisa um pouquinho mais delicada de se falar nesse vídeo, que é o seguinte, bem rápido, uma passagem rápida. Eu quase tive depressão, é uma coisa muito séria isso, eu quase tive depressão. Assim, eu passei por pouquíssimo. Eu tenho certeza, assim, ó, que, olha, eu acho que deve ser 80% de chance de eu estar tomando tarja preta hoje. Se eu tivesse continuado nessa coisa, assim, detalhe, eu não estava em depressão e quis fugir do problema. Eu estava começando, eu estava sentindo, eu comecei a ler sobre os sintomas da depressão. Alguns amigos meus, algumas coisas que eu falava. Eu, ninguém sabe, mas eu falava muito de suicídio, muito, pensava muito em suicídio. Eu não tinha muito ânimo para acordar, trabalhar. Enfim, N coisas, eu não quero entrar nesse mérito aqui agora, esse é um tema para um outro vídeo. Mas isso também me motivou a falar, mano, eu, foi um... Sabe quando você está muito cansado, mas você tem um monte de coisa para fazer? Você está muito cansado, mas tem um monte, um monte de coisa para fazer. E você senta por um minuto para descansar e você percebe que você está pegando no sono. E que se você dormir, tudo que você precisa fazer vai ficar para depois. E isso é um problema muito ruim, porque sua mãe vai chegar e você não arrumou a casa. O seu chefe vai chegar e você não fez o que você precisava, ele não vai entender que você estava cansado. Enfim, essa era a minha mente falando assim, mano, se você continuar nesse lugar que você está, do jeito que você está vivendo, você vai afundar. Então isso me motivou e eu dei sequência. Em relação ao inglês, apesar de eu não saber inglês, eu entendia já muito inglês. E eu também já brincava um pouco de falar inglês. Eu sempre gostei muito de imitar, então eu sempre imitei e tal. Tanto que aqui em casa, quando eu estou falando inglês com a Jojo, por exemplo, eu sempre imito muito o Gangsta e tal, porque, por exemplo, eu vi uma vez o Felipe Neto falando que ele aprendeu inglês assistindo Friends, né? Eu estou aprendendo inglês assistindo Todo Mundo Odeia o Chris. Então são inglês totalmente diferentes, entendeu? Tipo, o meu inglês é o inglês que eu me identificaria morando no Brasil, entendeu? Uma coisa engraçada para falar sobre os Estados Unidos, rapidinho, por favor, não fiquem bravos comigo. Uma coisa muito louca, que é o seguinte, no Brasil, os negros, eles têm um lance de tipo assim. Na Bahia, o baiano negro fala baianedo. Eita, eu não vou imitar porque a galera vai me enxergar. Em Porto Alegre, os negros falam do jeito. Eu já devo ter falado isso, ou nos stories, não sei. Aqui nos Estados Unidos, não. Não importa onde você vá, todo negro aqui vai falar igual. Ele tem o dialeto próprio do negro, do homem negro e da mulher negra. Então isso é muito louco. Só uma observaçãozinha aí, se eu não falei em nenhum vídeo. Outra coisa também, eu já tinha pesquisado passagem aérea, já tinha pesquisado o Airbnb, porque a princípio eu viria para passar umas férias. Para quem não sabe, vou contar aqui em primeira mão, e se você quiser um vídeo depois sobre isso, você comenta. Para quem não sabe, eu vim para os Estados Unidos já com uma casa para ficar. Porque eu conheci uma pessoa na internet, nós éramos amigos, a gente começou a conversar, decidimos nos encontrar aqui nos Estados Unidos, então já tinha passagem e lugar para ficar durante acho que uns 20 dias eu tinha decidido. E para você que não é do canal e não sabe, a Jojo, que eu moro junto hoje, é minha namorada. E isso também me facilitou a minha vinda para cá, para ficar por um perigo um pouco maior, não só 20 dias no mês. Eu também já pensava isso há muito tempo, muito, muito, muito tempo. Sempre tive o sonho de morar nos Estados Unidos, de aprender a falar inglês. E eu tenho outros sonhos relacionados aos Estados Unidos. Aqui eu vou dividir um para vocês, eu vou coletar a minha saliva, eu achei que era sangue, mas é saliva, para saber qual é o meu DNA. Eu sou filho adotivo e tenho uma história muito louca, enfim, eu vim para cá também com esse objetivo. Eu vou pedir para a edição colocar meu vídeo aqui, a minha playlist histórias da minha vida, e você vai entender um pouquinho melhor a minha vinda aqui. Também é muito importante falar isso, já tinha esse sonho, já queria. Esse é um deles, eu tenho mais sonhos relacionados aos Estados Unidos, mas esse é um deles, então isso me fez ir para cá. A outra coisa também, o meu trabalho me possibilitava essa mudança. Apesar de tudo, eu tinha uma grana guardada e eu também tinha uma garantia financeira. Então, como vocês sabem, a gente vive de contrato, então eu tenho um contrato com uma marca e eu consigo trabalhar de qualquer parte do mundo. Sobre se atrapalhou ou não, da minha parte não. Bom, não vou metar nesse mérito da questão, mas essa garantia financeira também, para eu ficar aqui, também me incentivou a vir para cá. Eu também nunca fui medroso, nunca fui medroso, nunca, nunca fui medroso, nunca tive medo assim, é raro, é das coisas da vida. Eu sou medroso com filme de terror, por exemplo, mas em relação à vida, as coisas da vida, tipo mudar de emprego, mudar de cidade, pegar do nada e falar, mano, viajar sozinho, sempre fiz isso, eu nasci assim, não sei porquê, gosto de ser assim, tenho os pós e os contras, mas eu nunca tive muito medo. Apesar de ter passado um tremendo medo no aeroporto, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu enfrentei e estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Inclusive, se você quiser ver o que eu passei aqui nos Estados Unidos, antes, para entrar aqui, ver o vídeo que a gente vai colocar aqui, tá bom? Para você assistir agora. Bem legal, bem engraçado. Muito importante também o lance da família. A família, ela é muito importante, mas muito importante mesmo, no sentido de você tomar uma decisão dessa. Então, eu conversei com a minha filha, eu conversei com a minha mãe, eu conversei com alguns amigos meus que eu sabia que queriam o meu bem, entendeu? Não um gusto invejoso. Uma outra pergunta que todo mundo sempre me faz, se eu pretendo ficar aqui? Gente, sinceramente, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu amo o Brasil, eu sou alucinado pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Eu amo a minha pátria, eu amo a música brasileira. Eu amo a nossa gente, eu amo o Brasil. Eu aprendi a amar do Brasil, eu nasci no Brasil. Meu nome é Jefferson, mas eu sou brasileiro. Jefferson Pereira Soares, né? Brasileiraço. Eu não sei, gente. Eu ainda não posso responder essa pergunta. Talvez em um próximo vídeo eu consiga responder. Hoje eu não sei. Ah, uma coisa também que eu tenho certeza que muita gente vai me perguntar. O meu visto não é de moradia aqui. Eu posso ficar aqui durante 5 ou 6 meses como turista. O meu visto é de turista. O meu visto é de turista, ok? Não sou ilegal aqui, eu não vim pra cá pra ficar ilegal. Nada disso. Eu quero ficar aqui certinho, bonitinho e tal. E a última pergunta pra você que viu o vídeo até o final, não me xingue, por favor. É que são pontos realmente que eu acho importantes falar e que as pessoas vão me perguntando se eu realmente me dei bem saindo do Brasil. Na minha concepção, hoje sim, eu me dei muito bem saindo do Brasil. Por quê? Deu certo pra mim, esse movimento me ajudou, mudou a minha rotina drasticamente. Eu não sei vocês, mas como eu já sou um pouquinho mais velho, eu conheço os gatilhos da minha mente que me fazem ser mais produtivos e que me fazem sair de uma situação de uma forma muito rápida. Eu já passei por coisas muito difíceis, muito difíceis. E as pessoas me perguntam como que eu não sucumbi, como que eu não entrei em depressão, como que eu realmente não cheguei no sinalmente e não me matei. E eu respondo isso com esse vídeo. Eu não consigo, eu tenho um sinal, sabe? Eu mesmo me dou sinais, as pessoas me deram sinais, minha família, às vezes a minha mãe não precisava falar nada, ela só olhava pra mim e via como eu estava, como eu estava, como meu rosto estava batido. E ela começava a chorar. Foi um momento bem difícil na minha vida que eu não gosto nem de lembrar. Então, pra mim, sair, respirar novos ares e conhecer novos lugares sempre me ajuda muito. E vir para os Estados Unidos me ajudou demais. Profissionalmente tem me ajudado demais, demais. Agora, vamos lá. Eu estou aqui apenas 4 meses, vai fazer 5 agora. Se eu voltar para o Brasil daqui 2 meses, 1 mês, valeu muito a pena. Se eu tiver que voltar para o shopping onde eu trabalhei 10 anos, das 10 da manhã às 22 horas, eu levei experiência, eu levei história, eu levei superação, eu levei uma bagagem gigante. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, comenta aí o que você achou do vídeo, se te ajudou. E também, se você quer vir para os Estados Unidos, você quer ver aqui no canal conteúdos relacionados aos Estados Unidos, especificamente, quer que eu faça uma playlist só relacionada a coisas aqui dos Estados Unidos, comenta aqui embaixo, é muito importante. Agora é o momento do like, produção, é o momento do like, né? Eu vejo que faz muito sucesso o canal no YouTube quando tem mais pessoas ajudando. Eu trabalho sozinho, não tem ninguém mais ajudando. Então, eu vou arrumar um assistente mentiroso, tá? A partir desse vídeo, eu vou arrumar um assistente mentiroso, que vai ficar aqui atrás de mim, e eu vou conversar com ele. Playlist, produção? Vai ter playlist, produção? Opa! Estamos aí para te ajudar, chefia! E você agora vai ser minha voz, então? Você vai me ajudar agora com a parecer que tem duas pessoas trabalhando e tal? Não que sou eu que faça tudo sozinho, luz, câmera, figurino, roteiro, iluminação... O que você precisar, o tempo que você precisar. Fechou, então. É nóis! É nóis! Muito obrigado, até o próximo vídeo, se inscreva, tchau!